Caralho! Caralho! Tiaguinho chamou na bailarina, Tiaguinho! Partiu na 10? Tiaguinho, luz ao nome da fã chegou Abel e Tiaguinho, cabeção, mandou o Tiaguinho atacar de segunda aí! E olha lá! E olha lá, Diagonal! Acabou! Eita de canela! Diogo, Diogo, Diogo! Eita! Segura! O Kitba! Eita! Eita! Peraí, peraí, peraí! A torcida do Júlio Barranque não faz! Tomou! Que isso, aí não! Lockdown! Vai Claudinho! Caralho!